Estou a vez de ficarmos com mais uma voz, uma voz feminina, com mais uma senhora, uma bonita presença e uma bonita voz. Vamos ficar com a presença e a voz de Vera Santos. Muito boa noite. As minhas primeiras palavras vão ter a Alberto. Ele sabe que é um privilégio muito grande ter-me com o meu amigo e sabe que há algo muito especial que eu costumo dizer sempre, que é o meu grande África do Estado. Por isso, se eu quiser, 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 se eu quiser. Para si, o fado menor, o rei dos barros, com o poema de Mário Reim, o choro desta vida. Eu vou te abençoe se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser. O sonho desta guitarra Que me provoca quebranto O sonho desta guitarra Que me provoca quebranto O quanto minha alma agrada Doava-me o rosto e o branto Enquanto a minha alma agrada Doava-me o rosto e o branto Não sei dizer o que chora O que faz a vida assim Até parece que mora Num suço dentro em mim Até parece que mora Num suço dentro em mim Na vida há destinos tais Como este que nos prendeu E qual das duas chora mais E será-lhe eu a ser eu E qual das duas chora mais E será-lhe eu a ser eu Há um novo que nos amarra Que nos excita e acalma O choro O choro Desta guitarra Lovar-me o rosto e o branto O choro desta guitarra Lovar-me o rosto e o branto Lovar-me o rosto e o branto Obrigado.